Ei, que amor sobre o escritório, muito obrigado. Chegamos até 100. Epa, dá-nos a entender que vocês estão sempre a se forçar, a continuar assistindo os nossos vídeos. Oi, senta aqui, canaé meu, canaé meu, canaé meu, sai! Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Oi, senta aqui, canaé meu, pá. Olá, boa tarde, boa noite, as a minha tra... Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, para você que me acompanha de Angola, Portugal, Brasil, todo mundo. Eu estou um pouco energético, porque eu estou muito alegre, muito alegre mesmo. Eu estou a gostar muito, 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 muito e quero agradecer muito, muito. Dois mil anos depois. Muito, 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 muito mais. Sem subscritores, é a meta. Eu peguei e falei que não, até o fim desse ano, vamos ter 100 subscritores. Eu falei, pô, será que vamos conseguir? Tipo, nos 40 e tal, tá vendo? E não sei, em pouco tempo, em tão pouco tempo vocês fizeram isso, tá vendo? Porque eu tipo, eu não sinto que fui eu fazer. Eu sinto que tipo, que os outros fizeram isso por mim. Isso é algo que eu agradeço muito. Eu estou sem palavras, tá vendo? Estou sem palavras. Até agora eu nunca acreditar, tipo, e ah, 100 subscritores é algo que tipo, eu não sei, eu não sei se, não sei, nunca passou pela minha cabeça que eu te pude ver a conseguir mesmo, tá vendo? É algo que eu falei que não, vou tentar, tá vendo? E deu certo. Olha lá, então eu quero agradecer muito. Eu quero agradecer muito a todo mundo que partilha, a todo mundo que deixa o seu like, que comenta, que faz qualquer coisa para o crescimento do canal, a você que solta muito, eu assisto em vídeos. Olha, muito obrigado, velho, muito obrigado, porque você quando deixa o teu like, você não está deixando o teu like, você está pegando, está fazendo, dá, eu gostei e quero que o YouTube partilhe isso para mais pessoas. você goste, estás a me ajudar? Você quando partilha para o teu amigo, estás a me ajudar muito? Você quando pega a foto que eu publiquei no Facebook e também partilhas a foto, Jesus, olha, eu quero agradecer muito, 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 mas quero agradecer muito mesmo. E olha, e todo mundo que comentar, comenta aqui, eu, para mim saber que tipo, mais ou menos, todos, as pessoas que subscreveram, e também, quero que comentem isso aqui nesse vídeo, eu, para mim saber mais ou menos os nomes e começar a mandar props, quem comentar nesse vídeo, vai receber o props, eu juro, vai receber o props, eu vou ter que mandar props, eu sou obrigado a mandar props a essas pessoas, porque eu não sei, até agora estou sem palavras, estou sem palavras, eu já estava para gravar isso há um tempo e não estava, não estava com mais ou menos palavras, porque eu não sabia como vos agradecer, olha lá, muito obrigado, muito obrigado, mas muito, 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 mas muito obrigado, se vocês, não sei se já notaram, mas eu estou a tentar trazer coisas mais, melhores no canal, comprei algumas luzes para ver se, se ajuda, criei uma luz eu mesmo, depois eu faço algumas fotos, eu mostro do vídeo, uma luz que eu aprendi a fazer no YouTube, fiz uma luz, e estou a tentar, estou a tentar até mudar a iluminação, estou a pensar em fazer um intro melhor, estou a pensar em fazer coisas melhores para o canal, quero que me ajudem, e então, a nova meta é 200 subscritores até fevereiro, temos dezembro, janeiro, fevereiro, 200 subscritores, não sei se vamos conseguir, epa, é uma meta, podemos chegar ou não, mas olha, vocês me fizeram chegar nos 100, eu acredito que todo mundo pode fazer chegar nos 200, olha, não esqueça, subscreva-se, ativa o sininho e deixa o teu like, e acompanha. Tchau, 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 tchau.